Meu Deus Não, só de brincadeira, irmão Caralho Caralho Nossa, olha como está estourado, amarelado para mim, mano Nossa, está muito amarelado para mim, mano Só que eu tenho que tirar essa parada o quanto antes, velho Está para mim, imagino para vocês, velho Que isso? Isso, o carro pega 300, irmão Que isso, irmão Está louco, velho Porra, esse que o carro pega 300, mano Esse GTR é o novo, mano Eu vou fazer o teste de velocidade na rodovia com isso aqui Para Vamos fazer subindo a via aqui Tentei, tentei fazer bonito, mas... Olha as plaquinhas Decida Ué Ah, nem está tão roubado assim, não Ah, está andando igual a 45 Estão andando igual a 45, mano Estão andando igual a 45, mano E aí E aí E aí E aí